A equipe de transição do governo está sendo organizada em 31 grupos técnicos que vão debater temas como agricultura, assistência social, cultura, economia, educação, saúde. Os líderes de cada grupo vêm sendo anunciados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e hoje a presidente do PT, a ex-senadora Glaise Hoffmann, disse que será formado um grupo de parlamentares para acompanhar cada grupo. Os nomes desses parlamentares, segundo Glaise, devem ser anunciados amanhã.